Com o forte calor dos últimos dias, muita gente procura uma sorveteria ou uma loja de açaí. Em Varginha, os comerciantes estão animados. Segundo eles, há dois anos o movimento não era tão bom. O sol tá forte, todo mundo arruma um jeitinho pra aliviar o calorão. E vale procurar uma sombra. O calor tá terrível, se não tiver uma sombra pra refrescar um pouquinho, tamo perdido. A Vivian, de oito anos, resume bem como tem sido os dias do verão. Tá muito calor, muito. Pra refrescar, ela escolheu uma forma, digamos, deliciosa. O milkshake se tornou um companheiro indispensável. Nossa, eu me sinto na era do cheiro. Fica muito bom. Só pra ter uma ideia, em menos de um mês, desde o início do verão, o faturamento desta loja, que vende milkshake, já aumentou cerca de 50%. Deu uma melhorada muito boa pra gente. É, em referente ao ano passado, né, que foi um ano de bastante chuva. Esse ano a chuva tá, assim, tá colaborando um pouco pra gente, porque a gente depende do verão, né. O movimento é grande no local. Até o fim do verão, em março deste ano, o comerciante acredita que o faturamento seja 30% maior do que no último verão. A expectativa é de melhoras mesmo. Eu acho que tem tudo pra melhorar. Até março ainda tem bastante chão indo pra gente correr. A Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes espera que, durante o verão, o consumo aumente em 20%. A expectativa é de uma produção de quase 1 bilhão e 400 milhões de litros de sorvete, gerando, assim, uma receita de 13 bilhões de reais. Previsão de crescimento já sentida por essa fábrica de sorvetes. Há três meses, eram produzidos cerca de 500 picolés. Hoje, a fabricação saltou para 3 mil unidades por dia. Segundo o Antônio, nos últimos anos, o verão tem deixado a desejar para o setor. Mas agora, a expectativa é de que ele possa recuperar o prejuízo. A expectativa é de aumentar mais, né, e esse calor continue, pelo menos até março, pra gente tomar um fôlego. Nesta loja de açaí, é possível ver que o movimento já melhorou. A expectativa da gente é muito boa pra esse ano, né. Então, já não tá chovendo mais, já parou a chuva. Então, eu espero um aumento aí dos 200% das vendas a mais agora. Pra ele, esta estação mais quente deve superar todas as expectativas e contribuir para o faturamento deste ano. Porque a gente depende do dinheiro do verão pra gente manter no tempo do frio. Entendeu? Tante as vendas nesse período. Com certeza. Seja com o milkshake, sorvetes ou açaí, no meio do dia, sempre dá pra dar aquela passadinha e se refrescar. As opções geladas caíram no gosto das pessoas. Sorvete, né, bom demais. Ah, difícil, né. Tempo muito quente. Aí tem que tomar um açaizinho pra poder refrescar, né. Porque senão a gente não consegue suportar esse calor, não. Se o sol parece um problema pra muita gente, quem depende dele pra aquecer as vendas, espera que os dias de verão sejam assim, de muito calor. Calor pra mim é festa. Mas... Então, talvez, hein, tá? Tchau, tchau! Obrigado.